Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, estamos prontos para o passo a passo de hoje? Olha o modelo, isso aqui eu fiz na aula presencial, tá? E também postei no Insta, e vocês me pediram para estar colocando passo a passo, e tá aqui, fiz ele no quente, olha que lindo! E esse daqui, esse aqui é dois em um, tá? Ele é removível, e ó, escandaloso, é o mesmo laço, gente, porém, eu só mudei as fitas e botei mais alguns detalhes. Olha isso, né? Perfeito! E esse aqui, ó, eu já deixei fixo, e o aplique eu coloquei uma flor, tá? Vamos lá? Bora aprender? Bora lá que o assunto vai ficar sério, tá? Eu usei naquele laço essa flor aqui, olha que escândalo colorida, né? Eu encontrei ela na pintando e bordando de Campo Grande, aquela nova. E nos detalhes, eu coloquei essa de tecido, tá? Pacotinho, eu acho que é um e vinte com duas, que também achei maravilhosa, mas isso aqui é opcional, você pode estar usando florzinha de rococó, tá? E outras flores, eu aplique no meio. Bom, pra fazer esse laço, isso aqui é pro laço, tá? Ele é o estilo diva. Eu fiz ele nessas tonalidades, deixei um lado pronto, e o outro nós vamos fazer agora, ó. Eu vou precisar, pro laço, dois pedaços, que serão quatro, aqui eu tô usando duas xadrez, e duas, essa verde que eu vou dar a numeração, de trinta e um centímetro, tá? Trinta e um centímetro. E dois pedaços de trinta centímetros. Estou trabalhando com a fita número nove. Os dois pedaços aqui foram selados na ponta, nas pontas, tá? E marquei o meio com o alfinete. Ó, tá bem marcado. Aqui tem uma observação, essa fita aqui, xadrez, ela é da Sinembu, ela é menor do que a fita da Sandy, tá vendo? Então, eu puxei ela mais pra ponta, por conta do alinhavo, tá? Que picou o alfinete, porque o lado que fica o alfinete é o lado que nós vamos ir para o alinhavo. Aqui, ó, fita número dois para o acabamento, é o número cinquenta e três. O bico de pato já está encapadinho, já botei até uma etiquetinha nele. Aqui, ó, eu já coloquei, dobrei ao meio, vou passar a medida pra vocês. Quarenta e sete centímetros, tá? Aqui eu coloquei um fio de grelote, ó, na cordinha. Coloquei uma rendinha rosa, uma cianinha amarela, uma fita número um de citim rosinha, uma pré-espontado rosa, pré-espontado não, gente, uma de poá, uma de poá rosa, a rendinha amarelinha, fita citim número um verde água, cianinha rosa, e aqui, ó, a poá amarelinha. Esse aqui eu também vou deixar fixo no laço, tá? E pros lacinhos das laterais, eu fiz com o gabarito de seis. Vou deixar esse acabamento, o link na descrição do vídeo. Não é difícil de fazer, eu usei a fita número cinco, pra dar um detalhe. Etiquetinha de couro, que eu gosto de usar agora na pontinha, tá dando um charme, na infinito, a gente, tá? E pro spike, que é opcional, eu vou usar duas. A mesma fita que eu usei do lacinho da lateral, no spike. E o spike, ele é de 17 centímetros, tá? Então, ó, dois, dois pedaços de 17 centímetros desse aqui, e dois pedaços de 17 centímetros dessa cor aqui. Então, vamos lá? Então, agora, começamos o passo a passo. Eu vou pegar essa fita aqui, que já está cilada e unida, tá? Eu nem deixo as pontas juntas, mas se você quiser deixar também, não tem problema. Eu vou virar o alfinete, pra mim, tá? E a fita verde vai ficar por dentro. Sempre a fita que vai ficar por dentro é a que fica virada pra cima, tá? Vou pegar desse lado aqui, e vou fazer essa marcação. Ficou bem ao meio, tá? Então, eu vou fazer essa aqui, essa posição aqui. Vou juntar uma fita a outra, sobrepondo aqui, trazendo bem aqui na marcação. Eu pego o alfinete, vou fazer isso, ó. Ok, coloquei o alfinete centralizado ali, bem no meio das fitas, tá? Agora, eu vou pegar esse alfinete, que está aqui, e vou trazer ele aqui. Fazendo isso, ó. Isso aqui é o estilo. O laço, estilo, ó. Aí, eu vou botar um bico de pato, aqui, ó, nessa ponta, pra segurar. E o outro, eu vou colocar aqui, na outra ponta, pra segurar. Agora, eu vou virar aqui, vou unir, bem legal aqui, arrumar as fitas. Porque o alinhavo tem que pegar todas elas, tá, gente? Então, confere. Ah, Lili, mas por quê? Porque acontece o seguinte. Se você começar a fazer o alinhavo, chegar aqui, essa ponta, soltar, o laço vai ficar um mais aberto que o outro, tá? Ele vai ficar preso por uma das pontinhas, porém, ele não vai ficar com a armação correta. Então, é muito importante você observar se você está costurando todas as fitas do início ao fim. Então, essa parte aqui é a parte de cima. Essa daqui é a parte de baixo. Eu vou pegar a outra fita de 30 centímetros, que está com essa marcação aqui, no meio. Ó, eu marquei o meio. Vou pegar o laço de cabeça pra baixo. Essa aqui é a parte de baixo. Vou colocar ela aqui, centralizando o alfinete com o alfinete. Posso tirar um alfinete e recolocar eles aqui, nessa posição, ó. Olha lá. Segurei todas as fitas. Agora, eu tiro o bico de pato e seguro a outra fita aqui, ó. Conferindo que estão todas as fitas, né? Ficou desse jeito aqui. Nós vamos pegar essa ponta aqui e vai subir ali, ó. Olha lá. Vou pegar a outra ponta e vou colocar aqui. Ela já sobe, gente, automaticamente ali, ó. Encaixada. Ela não dá volta nenhuma, tá? Ela já sobe desse jeitinho. Então, essa ponta desse lado aqui, tá vendo? Eu vou jogar ela pra cá. Então, ó. A ponta que tá saindo desse lado, eu jogo ela pra cá. Só que eu jogo ela na pontinha. E esse aqui fica bem reto aqui nesse alfinete, tá vendo? Ali, ó. Ó. Fica bem aqui no alfinete, a outra ponta. Dessa forma aqui, vai sobrar esse pedacinho aqui mesmo. Então, ó. Eu vou centralizar essa pontinha nas pontas. Olha lá. Prendi com o bico de pato. Agora, eu vou pegar essa outra ponta e vou jogar do outro lado. Jogando a pontinha ali, sobrando aqui. Vou tirar o bico de pato e vou segurar. Vai ficar desse jeito aqui mesmo, tá? Sobra essa pontinha aqui. Que ela fica mais ou menos com um centímetro e meio de sobra. Esse aqui nós vamos cortar no momento certo, tá? Então, ó. Agora, deixa eu aqui conferir todas as pontinhas. Olha lá. Até aqui. Normal mesmo a fita fazer isso. Mas, o importante é você ir conferindo. Aquele lado que eu puxei a fita mais pra baixo. Lembra, ó. Ele tem que ficar todo alinhavado. Por isso que eu deixei essa pontinha aqui. A sobra pra cima. Então, agulha pela parte de cima. Bem aqui na ponta. Onde estão todas as fitas. Aqui, ó. Pegando todas as fitas aqui. Eu vou dar o primeiro ponto. Tá? Ali, ó. Dei o primeiro. Nós vamos trabalhar com oito pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar os pontos aqui com a caneta. As meninas gostaram disso. Pra vocês verem. Um. Sete. Aqui. Oito. Agora, eu vou mostrar. Um dos pontinhos aqui eu vou tampar, tá? Porque eu tenho que apoiar. Então, ó. Serão oito pontos, tá? Vocês viram que eu deixei uma distância de um pro outro. Então, ó. Um. Dois. Três. Essa caneta aqui, ela é mágica. E depois, ela apaga com a pintura, tá? Quatro. Cinco. Vamos arrumar todas, ó. Seis. Sete. E oito. Ok. Tá lá. Agora, eu vou virar. Do outro lado. Essa aqui é a parte de baixo. Vou cortar esse excesso ali. Vou pegar o esquerdo e selar. Agora, nós vamos puxar e fechar, tá, gente? Ó. Vamos lá. Agora, eu vou voltar. Com a agulha. Que é muito importante isso, tá? Aqui, ó. Muito importante. A gente voltar. Fazer essa volta aqui. E, ok. Vou vir a terceira vez. Pra poder... Ele ficar bem firme, gente. Tá aqui, ó. Já não alinhava. Agora, nós vamos cortar. Essa parte aqui. Ó. Aqui, eu dou uma cilada ali, viu? A caneta some, ó. Agora, eu vou passar a cola quente. E vou unir as duas partes. Dessa forma aqui. Ó lá. E o alinhavo ficou certinho. Tá vendo? Vou deixar esfriar. Porque quando esfria, é que a cola voltou à consistência. Enquanto isso, nós vamos para o spike. Então, vamos lá. Colocar aqui. E agora, nós vamos fazer o spike. Então, vamos começar cortando, tá? As pontas. Eu pego aqui, ó. Dobro. E faço esse corte aqui. Tá? Eu sempre vou de dois em dois, gente. Porque se fizer mais do que isso, dá diferença. No que fica de fora pra dentro. Então, ó. Ok. Vou fazer isso aqui. Nas seis fitas. Vou dobrar isso aqui também. E depois, vou selando todas as pontas ali, ó. Agora, eu vou virar o outro lado. E vou fazer também. Então, ó. Cortei todas. E agora, nós vamos selar, tá? Sempre com a parte azul da chama, ó. Com todas as pontas seladas, eu vou juntar aqui, ó. As duas. As duas aqui, ó. E essas duas, tá? Vou colocá-las certinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Vou dobrar o meio. Tá? Centralizando. A número cinco, aqui, ó. Aqui é o meio. Então, eu pego a agulha bem aqui no meio. E vou subir. Com ela, tá? Faço isso aqui. Agora, eu vou arrumar, tá? Eu quero, ó. Um verde pra um lado. E outro pro outro. Aqui, eu quero uma xadrez. Pra cada lado. E aqui, eu vou abrir a número cinco. Tá? Também, pra cada lado. E, vou pra linha Ava. Eu pego nessa reta aqui. Tá vendo, ó? Pera aí. Aqui, ó. Retinho. Eu vou dar seis pontos, ó. Um, dois. Três. Três. Ah, Lili, mas e essa linha? Depois, ela some, tá? Três. Tá lá. Quatro. Cinco. E, ó. Seis. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu vou puxar a linha. E, ó. Olha lá, viu? Ela já sumiu. Ali. Ó, puxei. Vou arrumar, fechando bem. E vou girar. Tá? Pra poder ela não sair da posição. Ali, ó. Então, ó. Feito isso, eu vou subir aqui. E vou descer. E, prontinho. Ó. Agora, dá uma ajeitadinha aqui. E o spike já está prontinho. Agora, vamos cortar aqui embaixo. Agora, eu vou virar ele aqui, ó. Pra poder fazer a arrumação. Eu gosto do spike. Por quê? Porque essas pontinhas aqui parecem bandeirinhas, né? Então, ela entra bem no clima junino. Então, cola quente. Aí, eu coloco o laço centralizando. Ali, ó. Pegar ele aqui na mão. Eu deixei o spike bem maior mesmo. Vai entrar o lacinho da lateral, mas porque eu quero que as bandeirinhas fiquem parecendo, tá? Então, ó. Agora, eu vou pegar o lacinho da lateral. Botar cola aqui e cola aqui. No meio não, tá? Venho aqui do lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Coloco ele, ó. Centralizando. Olha lá. Viro o outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Cola aqui e cola aqui. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. Coloco ele centralizando. Ó. Ele tem carretinho, tá? Agora, eu vou pegar o laço. Vou virar aqui. Na parte de baixo. Vou colocar. A cola e a fita. Ó. Agora, eu venho. A cola. E vou colocar o bico de pato. Vou deixar aqui. Ó. Sem puxar agora. Por quê? Porque eu vou pegar aqui desse lado. E eu vou colocar a cianinha, tá? Esse aqui já vai ficar colado. Então, tá vendo esse espaço aqui, ó? Entre um laço e o outro aqui embaixo. Tão vendo? Então, ó. Vou colocar a cianinha aqui. Colada. Tá? Dessa forma aqui, ó. Aí, a fita número dois. Já vai vir. Pera aí, que eu quero arrumar um jeito de mostrar, ó. Ali. A fita número dois, ela já vai vir segurando tudo, gente. Tá? No acabamento, ó. Quando você for colocar, faz a observação que essa fita aqui tem que ficar tudo virado de cabeça pra baixo. Aqui da forma que a gente tá olhando. pra quando virar o laço, tá nas posições corretas. O poazinho ficar na posição certa, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Eu vou, ó. Virar. Com a fita número dois. Vou passar aqui por cima. Ó. E aí, aqui, tá vendo? Eu vou botar um pouquinho de cola. Eu vou vir, ó. Com a fita pra fazer o acabamento. Agora, deixa eu jogar pra cá. É muito penduricalho aqui. Agora, ó. Abri. Eu vou dar mais uma volta. Agora, essa volta, eu tenho que vir arrumando ele e o spike. Vamos lá, ó. Ok. Agora aqui, ok. Vou jogar pra cá. Agora, eu vou cortar aqui a fita. Tá lá. Vou dar uma seladinha. Passar cola quente. Eu vou fazer isso aqui. Fechei. Tá? O acabamento. Agora, eu venho aqui. Ó. Vou passar a cola quente aqui. Vou girar. Olha, ó. Abri. Fechei. Agora, nós vamos arrumar o laço. Olha que lindo, gente, que ele fica. E, ó. A ceninha cai direitinho ali, ó. Como eu falei pra vocês. Aqui na pontinha, ó. Observa que eu fiz a bandeirinha. Tá vendo? Aí, aqui, nós vamos fazer agora as aplicações. Então, vou arrumar aqui pra colocar as florzinhas e os pomponzinhos. Isso é opcional. Você pode estar trabalhando com a de rococó, lacinhos com fita 1, né? Pomponzinhos, como eu vou fazer aqui agora pra vocês verem. Tem a opção também, ó. Vou botar esse pomponzinho aqui, que é o pequenininho. A medida dele, ali, ó, é de 10 milímetros, tá? Você também pode colocar essa florzinha aqui de tecido, aprensada, né? Então, eu vou colocar primeiro essa florzinha. Eu vou espalhar ela pra depois eu achar as posições. Mas eu vou acelerar o vídeo pra ele não ficar longo. Eu vou colocar os detalhes. Eu quis botar as flores em um diferente do outro. Do outro, eu botei uma em cada e deixei todo o restante soltinho. Viu que lindo? Agora eu vou colocar essa florzinha aqui. Então, eu vou passar cola quente e vou aplicar. Gente, fiquei apaixonada nesse laço. Agora eu vou colocar a etiquetinha de couro, tá? Ó, cola quente. Vou colocar ele aqui. Eu acho que dá um charme muito grande. Ali, ó. E eu vou colocar agora a borrachinha, tá? Então, ó. Deixa eu virar. Passar cola quente aqui. Vou colocar a borrachinha pra poder auxiliar. Não vou deixar ficar escorregando no cabelo. E prontinho, gente. Tá aqui essa super dica, tá? Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que eu amei. Olha que lindo. Amei, amei, amei. Qual que eu não amo, né? Acredite, gente. É muito... É muito amor. É muito gostoso quando você faz. É inexplicável. Quando a gente chega, faz o laço, vê ele pronto. E vê que você fez aquilo ali. Não é só ela faz ou não. Ela pega a fita. Eu costumo falar, sabe, com as meninas. E repito. Nós fazemos mágica. Nós, laceiras, não temos que ter vergonha de oferecer nosso trabalho. Jamais, nem de vender. Isso aqui é uma arte. Você pega pedaços de fita e transforma num laço. Gente, é mágica. Se você pegar um pedaço de fita e der na mão de uma pessoa, ela não vai saber fazer. A não ser que ela seja laceira, né? Mas ela não vai saber fazer. Porque pra fazer isso aqui, você tem que ter dom. Você tem que ter amor. Você tem que ter talento. Então, nunca venda somente um laço. E quando te perguntaram, você faz laço? Não. Eu faço mágica. É muito, mas muito além de um laço. É uma história por trás de um laço. Se valorize. Você é artesã. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Bom dia pra vocês. São três da manhã. Vamos embora que a madrugada é nossa. Beijão no coração. Tchau.